Oi gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo já é um estudo de vlog de matemática no caderno inteligente. Então, se você gosta de tipos de vídeo, já deixe muito, muito, muito like, se inscreva no canal aqui embaixo. E não deixe de ativar o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo que o meu canal vai ser legal. Então é isso, gente. Então, eu comecei tirando a folha do caderno inteligente, né, que eu sempre faço isso. Eu não tinha aquele apoiador, então eu peguei um caderno do ano passado pra apoiar o caderno pra ficar melhor de escrever. Os matérias que eu usei foi ali uma caneta de periográfico da Palio de PP1, 0.7, uma bicolor da Faber Castel pra escrever o título, uma caneta da Uniball Signo, a caneta de Estabilo P68. E é isso que eu usei nesse resumo, se eu não me engano. E é isso. Qualquer coisa, depois eu volto com vocês. E é isso. 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 E é isso.